E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja sendo uma semana boa, uma semana de cuidado, né? Como a gente tem visto nessa quarentena, né? Gente, a gente tá num devocional que a série, o nome desse devocional dessa semana é Porquê Ele Vive. Como a gente viu na Páscoa, que o tema principal é que Jesus ressuscitou, essa semana, essa semana depois da Páscoa, a gente tá vendo, então, agora que Ele vive, o que que isso muda, o que que acontece, né? Então, já vimos que porquê Ele vive, eu posso orar, né? Ele me escuta. Já vimos também que porquê Ele vive, eu posso louvar o nome dEle. E hoje, porquê Ele vive, eu posso ter fé. Mas, afinal de contas, o que que é fé? O que que é ter fé, né? Uma palavrinha tão pequenininha, às vezes a gente vê estampada em várias camisetas, bonés, mas o que que quer dizer ter fé? Eu quero compartilhar com vocês um versículo agora que fala sobre isso. E ele é bem simples e direto e ele fala o seguinte. Tá lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ter fé é tipo o vento. É algo que tu não vê, mas tu sabe que tá ali, tu sente. Então, quando aqui em Hebreus tá sendo colocado esse versículo, ele tá explicando que, olha gente, ter fé é algo que tu não vê. É algo que tu não consegue palpar, mas tu sabe que está lá, tu sabe que é vivo. Então, quando eu tenho fé em Jesus, é isso. Eu, fisicamente, às vezes eu não posso ver Ele, né? Mas eu tenho certeza que Ele me escuta, eu tenho certeza que Ele está vivo. Isso é ter fé. E dentro desse período que a gente tá vivendo, a fé é muito importante. Porque a fé gera em nós uma coisa chamada esperança. E as autoridades, muita gente não sabe exatamente até quando esse nosso período de quarentena vai. Então, se tem uma coisa que a gente pode se apegar, tem algo que a gente pode usar como ferramenta para o nosso bem-estar durante esse período, é a fé. A fé em Jesus. Certeza daquilo que eu não vejo. Esse é o Jesus. Eu tenho certeza que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador, que Ele está vivo. Mesmo que eu não veja. Então, isso eu chamo de fé. Então, como a gente tem feito aí durante essa semana, cada dia uma forma de expressar a nossa fé. Um dia a gente tirou para orar, outro dia a gente tirou para louvar. Hoje, fica a teu critério. Já que a gente está falando sobre fé, quem sabe hoje se organiza para ter mais tempos de oração, mais tempos de louvor também, tá bom? Siga nessa certeza. A fé é certeza do que a gente não vê. E ela produz esperança no meu e no teu coração. sabendo que Cristo é vivo. Amém? Até amanhã então, gente.